Rapaziada, acabou de sair Call of Duty Mobile, um jogo que veio pra bater de frente com Fortnite, PUBG, Free Fire, esses jogos todos aí, mano, que sensibilidade... Eu já fiz aqui os primeiros minutos jogando esse jogo, fazendo experimento, mano, jogo animal, olha só, quero fazer uma jogada aqui pra vocês verem como que é esse jogo. O jogo já está disponível na loja, você já pode baixar através do link que eu tô deixando na descrição do vídeo, confere só isso aí. Vocês podem perceber que eu conectei o smartphone à caixa de som pro som ficar mais real do que ele já é, mesmo se conectar, é um som muito real. A trilha sonora, o áudio sonoro, mano, muito real, olha só, os primeiros minutos do jogo, é basicamente isso aqui, ensinando a você, né, as jogadas pra você não ficar perdido, né, mostrando aqui os passos, né, e é basicamente isso aqui, ó, o tiro já é automático e daí já era, parceiro. Mano, que jogo animal. Vocês estão vendo a qualidade do som, né, a sensibilidade dos toques. Aí eu pego outra arma aqui, já vem vir uns caras aqui. Já era. Mano, tiro de rifle é outra coisa. Bombardeio agora. E já era. Bom, passei dessa fase. Vou mudar de smartphone agora pra vocês verem a primeira jogada. Eu tava jogando ali com o Moto G7 Plus, agora tô jogando com o Motorola One Zoom. E agora a gente vai fazer a primeira partida real, porque ali só foi os primeiros passos, né, ensinando a você jogar o jogo, né, pra você não ficar perdido, né. Primeira jogada, né, os primeiros minutos, né, o tutorial, na verdade. E agora sim, agora é a velha, vou, parceiro. Modo multi-jogador. E agora o bicho vai pegar, agora vai ser tiro até umas horas. Tapa os ouvidos aí, pega a pipoca. Porque agora, você só tiroteia, ó. Já começou já os buracos. Eu gosto de ficar aqui, ó. Opa, não corra não. Não corra não, safado. Não corra não, safado. Mano, aqui é só ação, parceiro, aqui é aventura, adrenalina, pra quem gosta. Pra quem é muito lento, nem venha pra cá, viu. Nem venha, porque aqui é só adrenalina, viu, parceiro. Já saio detonando, aí já chego... Não, não morro não. Já chego detonando assim, aí eu morri, parceiro. Aí já era. Me lasquei, matei muito cara, mas... Aqui é um, sabe? Um replay. Não quero saber de replay, não. Quero é detonar. Um jogo muito bacana. Olha os gráficos, parceiro. E os gráficos aqui, tá automático. Eu nem mudei os gráficos ainda, pra vocês terem ideia, viu. Nem mudei os gráficos. E olha a sensibilidade, né. Pra um smartphone intermediário. Imagina um jogo desse rodando num Black Shark da vida, hein. Mano do céu. Amei este jogo, parceiro. Ó, um cara aqui, ó, de costa. Peguei ele de costa. Peguei ele de costa, parceiro. E tem mais outro aqui, ó. Opa, aqui é brother, aqui é brother. Mano, os gráficos são animais desse jogo, velho. Já chegou assim, já chegou detonando, tá ligado? Mano. Pouca bala, pouca bala. Onde é que tem mais... É dos brother? Não, vou morrer, vou morrer. Me lasquei, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Só queria fazer os primeiros minutos, né, do jogo. Mostrando como é que funciona basicamente. Pra vocês terem ideia sobre a sensibilidade, né. O áudio, o sonoro. E experimentei nesses dois smartphones aqui, ó. Que é o Moto G7 Plus e o Motorola One Zoom. Que foi os primeiros aparelhos que estavam aqui na minha mão. Eu peguei logo testando. Tem também o Mi A3, o Redmi Note 7. Depois eu vou fazer um outro vídeo experimentando em outros smartphones da Xiaomi. Por enquanto é só. Eu quero que vocês deem um like nesse vídeo. Pra esse vídeo alcançar mais pessoas, né. Porque muita gente aí não sabe da disponibilidade desse jogo. E tá baixando aí Free Fire, PUBG. Mano, esse jogo é animal. Experimenta e confirma o que eu tô falando. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.